Ah, quando esse amor chegou Meu mundo transformou em mim A alegria veio pra ficar E mesmo se alguém vier te procurar Eu sei que o seu coração é o meu lugar Eu sei que o seu coração só quer me amar Ah, valeu, valeu todo esse tempo Por você esperar Valeu trocar paixões vazias por solidez Me guardei só pra você Nem só dá você no coração Por onde quer que eu vá Dentro de mim vou te levar Me sinto flutuar com o seu carinho Não dá pra imaginar Outro alguém no seu lugar Eu sei você Prefiro ficar Sozinho Por onde quer que eu vá Dentro de mim vou te levar Me sinto flutuar Com o seu carinho Não dá pra imaginar Outro alguém no seu lugar Eu sei você Prefiro ficar Sozinho Ah, valeu, valeu Valeu todo esse tempo Por você esperar Valeu trocar paixões vazias por solidez E guardei só pra você 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 No coração Por onde quer que eu vá Dentro de mim vou te levar Me sinto flutuar Com o seu carinho Não dá pra imaginar Outro alguém no seu lugar Eu sei você Prefiro ficar Sozinho Sozinho Por onde quer que eu vá Dentro de mim vou te levar Me sinto flutuar Com o seu carinho Seu carinho Não dá pra imaginar Outro alguém no seu lugar Eu sei você Eu sei você Prefiro ficar Sozinho Por onde quer que eu vá Dentro de mim vou te levar Me sinto flutuar Com o seu carinho Com o seu carinho Não dá pra imaginar Outro alguém no seu lugar Eu sei você Prefiro ficar Sozinho Por onde quer que eu vá Eu sei você Seu carinho Obrigado.